Adobe InDesign CC trabalhando com réguas. Um padrão dos programas Adobe é a gente poder trabalhar com réguas. A régua facilita muito na hora de a gente criar, na hora de a gente alinhar objetos. E assim como no Photoshop e no Illustrator, basta que você dê Ctrl R. Ctrl R. O meu Ctrl R aqui não vai funcionar, porque o meu Ctrl R ativa algum recurso aqui do meu programa que está gravando a videoaula. Mas basta que você faça Ctrl R, ou se for no iMac ou no sistema iOS, Command R. R de rulers. Então aqui, menu visualizar, e eu tenho aqui Show Rulers, que é régua. Então Show e Hide. Então eu visualizo e oculto as minhas réguas. Ctrl R. E pelas réguas, então, eu consigo alinhar o meu objeto. Se você lembra, quando a gente cria um documento aqui, ele vem nesse formato aqui, é em paicas. É um padrãozinho aqui do programa. Mas depois aqui você pode trocar. Botão direito, até já troquei, está em milímetros. Ele vem assim, paicas, picas. Então basta que você dá um botão direito na régua, em qualquer ponto da régua, e você escolha uma dessas unidades de medida aqui. Tem pontos, tem paicas, em milímetros, centímetros, enfim. Então são todas essas unidades aqui que você escolhe. Então eu quero, por exemplo, aqui em milímetros. E aqui também. Então você precisa trocar nos dois. Ou, digamos, aqui eu quero deixar, por exemplo, que eu quero deixar em pixels, e aqui eu quero deixar em centímetros. Então você escolhe a régua, qual régua você quer deixar com qual unidade. Então eu vou deixar as duas com milímetros. Tanto a horizontal como vertical. Beleza. E agora, a partir da régua, eu posso puxar as minhas linhas guia, né? Então eu clico aqui na régua, puxo uma linha guia. Eu posso puxar quantas eu quiser. E através destas linhas guia, eu posso alinhar, ordenar, criar os meus objetos. Lembrando que essas linhas guia aqui, elas não são impressas. Elas são virtuais. Assim como as colunas. Ok? As colunas já vêm numa estrutura criada aqui. Certo? E se você não quer mais a linha guia, basta que você clique nela e puxe de volta para a régua. E ela vai embora. Barra de espaço aqui para aparecer a mãozinha. E eu posso arrastar. Aqui também, puxo para cima. E ela foi embora, então, a minha linha guia. Então veja que é muito simples trabalharmos com a régua desta maneira. Tá? Basta, então, que a gente clique e puxe. Tá? Clique e puxe. E eu posso puxar aqui quantas linhas guias eu quiser. Dessa forma, eu posso alinhar os meus objetos. Ok? Ou também, você pode clicar aqui, seleciona e dá a tecla Delete. Para você apagar. Mas, se você não quer apagar... Ah, mas está me atrapalhando essas linhas guia aqui. Opa, desculpa. Está me atrapalhando as linhas guias. Botão direito nas linhas guias aqui. E tu pode fazer o quê? Hide guias. Pode ver que ele ocultou tudo. Todinho, tudinho, tudinho, tudinho. Ele ocultou. Aí, botão direito. Eu posso fazer o quê? Grids e roles. Show guias. Então, ele voltou a mostrar tudo que estava aqui. Tá? Então, aqui é só você mexer mesmo aí para você pegar o jeito. É barbado. E juntamente com isso aqui, nós temos o nosso famoso ponto zero. Que o CorelDRAW também tem, Photoshop, o Illustrator. Que é o encontro das réguas. Você clica aqui e puxa. Aqui no encontro. Onde você soltar, ele vai entender que é zero aqui. E zero naquele ponto que você soltou. Aqui, ó. Para você entender, ó. Clica e puxa. Se eu soltar aqui, onde estiver na régua essa linha em cinza, ele vai zerar. Ó. Zerou aqui. E zerou aqui. E por que é usado isso? Ele é usado quando você deseja começar um novo alinhamento. E você consegue alinhar pelo ponto zero. Que a gente chama. Então, fica mais fácil você trabalhar. Então, a gente sabe agora que o começo da margem é aqui. Por exemplo. Então, famoso ponto zero. Muito utilizado. Você pode colocar o ponto zero em qualquer parte do seu objeto. Agora, você alinha daqui para cá e daqui para baixo. Ou, por exemplo. Vou pôr aqui embaixo, ó. Deixa eu dar uma barra de espaço. Puxar para cima. Eu vou pôr o ponto zero aqui. Então, agora eu vou alinhar daqui para cima e daqui para a direita. Ó. Como está aqui. Então, essa é a função do ponto zero. Então, olha como é fácil trabalhar com as réguas, né? Barbada. Ok? Então, nós também, durante o trabalho, a gente vai fazer isso aí. Certinho? Então, é isso aí. Vejo você no nosso próximo tutorial.